De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Os porquinhos que perderam os lápis Era uma vez, três porquinhos que morravam na casa A mamãe varreu no chão, encontrou três lápis Chamou os três porquinhos e perguntou Por que esses três lápis estão no chão? Eles se esconderam A gente estava estudando, porque ele caiu embaixo do sofá A mamãe assondeu Porquinhos, porquinhos, pega o lápis do chão e coloca nas suas mochilas Eles pegaram lá E colocaram no estojo Depois que entraram no quarto, encontraram o Lomão e perguntou O que aconteceu? Acho que aconteceu Nós perdemos o lápis por baixo do sofá A mamãe falou pra gente guardar O Lomão respondeu Pode jogar no chão sim, não tem problema Ha 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 Esses porquinhos confiaram e foram falar para a mamãe Mamãe, o Lomão deu risada Porque ele falou que podia deixar Ele bate no chão Pode, mamãe? A mamãe disse Não pode, meu senhor Nesses tempos chegou o caçador e levou o Lomão para a sua casa Ah, os pais do Lomão deram uma bronca nele E nunca mais ele fez isso E eles viveram feliz para sempre Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.